E aí pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o Léo Eymar e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar uma versão completa da música Anunciação do Alceu Valença Bom, na minha opinião essa música é super relevante aí no repertório da música popular brasileira e ela é excelente pra gente treinar mão direita E tem um ritmo muito legal que o Alceu Valença faz, que você vai ver aqui no vídeo Eu já tô com o meu violão prontinho aqui, o Eagle MN860TNT Já tá afinado, confere se o seu também tá afinadinho aí pra gente começar a aula Se você já é uma pessoa acostumada com os nossos vídeos aqui, já tem mais facilidade pra aprender a música Já já eu vou tocar a música completa e a gente já vai colocar todos os elementos aí pra você aprender Os acordes, a tablatura, então já já você vai ter todas as ferramentas aí pra sair tocando a música comigo Inclusive pode usar os recursos do YouTube aí pra diminuir a velocidade do vídeo E tem também a barrinha de tempo que já tá dividida aí com as partes certinhas, beleza? Agora, se você tá acostumado com o nosso formato tradicional de aula Que tem todas as partes separadinhas, todos os detalhes das explicações Não se preocupa, no final desse vídeo aqui eu vou colocar um link pra você acessar Esse outro vídeo com todas as informações detalhadas, beleza? Vamos lá então, hora de ouvir a música completa Vamos lá então, vamos lá Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varão Tu vens, tu vens Tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vens, 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 eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio e o sino das catedras Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, eu já escuto os teus sinais É isso aí, se você gostou desse nosso formato de vídeo, deixa um like aí e manda pra todo mundo que você sabe que vai querer aprender essa música. Agora, se você quer todas as informações detalhadas, é só clicar no link aqui ou na descrição do vídeo que você vai pro nosso vídeo com todos os detalhes e as explicações divididas por partes. Beleza? Espero que você tenha curtido. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe um comentário aqui e até a próxima aula. Tchau!